Associa corretamente as expressões aos seus valores. Podes associar várias expressões ao mesmo valor ou deixar um valor sem qualquer expressão. Temos esta figura aqui e depois temos estas expressões e estes valores. Não se esqueçam que o seno, a tangente ou o cosseno de um ângulo na verdade são apenas números. A ideia é ligar corretamente estas expressões a estes valores. Ou seja, temos de saber, por exemplo, saber dizer a que é igual ao comprimento do segmento de reta AC sobre o comprimento do segmento de reta BC. É igual a qual destes valores? Depois ligamos para fazer a associação correta. Então comecemos por ver esta. O comprimento do segmento de reta AC sobre o comprimento do segmento de reta BC. Vamos lá ver o que é AC. O comprimento do segmento de reta AC é isto. Portanto, é este comprimento, este comprimento destacado a cor de rosa, sobre o comprimento do segmento de reta BC sobre o comprimento deste segmento de reta aqui. É a razão dos comprimentos de dois lados de um triângulo retângulo. Não há dúvida de que isto é um triângulo retângulo. O triângulo ABC. E vou pintá-lo para que percebam de que triângulo estou a falar. É o triângulo ABC. É este triângulo, é nele que nos vamos concentrar. E não pintei de propósito ali por cima daquele ângulo assinalado a azul, porque senão com este programa ficaria verde. Como sabem, é razoável pensarmos que a razão de dois lados de um triângulo seja uma razão trigonométrica. Isto é, pode ser o seno, o cosseno ou a tangente de um dos seus ângulos. E dizem-nos um dos ângulos. Dizem-nos este ângulo aqui. Podemos dizer que os ângulos que estão pintados da mesma cor são congruentes. Assim, sabemos que este também é um ângulo de 30 graus. Temos este outro ângulo aqui, pintado a azul, que corresponde a 41 graus. E aqui também temos um ângulo pintado a azul. Então, este ângulo será congruente e, portanto, também terá 41 graus. Aqui, o ângulo está pintado a magenta. Não está escrita a amplitude a que corresponde. Mas sabemos que este outro ângulo pintado de magenta é congruente com este. Bom, seja como for, neste triângulo pintado a amarelo, o triângulo ABC, sabemos que a amplitude deste ângulo é de 30 graus. E depois indicam-nos estes dois lados. Como é que estes dois lados se relacionam com este ângulo de 30 graus? Será que é o cosseno de 30 graus que temos como opção? Vamos ver. Bom, o lado AC é adjacente ao ângulo de 30 graus e é um dos lados que não é a hipotenusa. Deixem-me escrever isso. Então, este lado é o lado adjacente. E BC? Bom, BC é a hipotenusa deste triângulo retângulo. É o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Portanto, este lado é a hipotenusa. Então, que razão trigonométrica, quando aplicada a 30 graus, é igual a lado adjacente sobre a hipotenusa? E vamos escrever a mnemónica SOCATUA só para nos lembrarmos. SOCATUA O seno de um ângulo é o oposto sobre a hipotenusa. Não é o que temos aqui. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, isto é o cosseno. E vamos escrever isso. O cosseno de 30 graus será igual ao comprimento do lado adjacente, que é este segmento de reta, AC, sobre o comprimento da hipotenusa, que é igual a BC. Então, isto aqui é mesmo o cosseno de 30 graus, tal como suspeitávamos. Isto é o cosseno de 30 graus. Não é a única forma de definirmos o cosseno de 30 graus de acordo com esta figura, mas vamos escrever, para já, que é igual ao comprimento do segmento de reta, AC, sobre o comprimento do segmento de reta, BC. E agora, antes de passarmos às seguintes expressões, vamos verificar a que é igual ao seno de 41 graus e a tangente de 41 graus, de acordo com esta figura. Temos aqui o ângulo de 41 graus, que também é igual àquele, mas, para já, vamos olhar para este triângulo que vou colorir a verde. Então, o seno de 41 é igual ao cateto oposto, que é EC, sobre a hipotenusa, que é DE. Se olharmos agora para este outro ângulo azul, que tem a mesma amplitude, podemos pintar este triângulo de laranja para identificar melhor. E verificamos agora que o seno de 41 é o cateto oposto, que é AE, sobre a hipotenusa, que é EB. A tangente de 41 graus, sabemos que é o cateto oposto, sobre o cateto adjacente. E, se olharmos para este triângulo que assinalámos a verde, teremos o cateto oposto, que é EC, e, portanto, é igual ao comprimento do segmento de reta EC, sobre o comprimento do cateto adjacente, que é DC. Ou, se olharmos para o triângulo assinalado a laranja, o triângulo AEB, temos que a tangente de 41 graus é igual ao cateto oposto, que é AE, sobre o cateto adjacente, que é AB. E vamos prosseguir com as restantes expressões. Então, cos do ângulo de EC. Cos do ângulo de EC. Onde é que está o ângulo de EC? DS é este ângulo aqui. Vou assinalá-lo a azul para não nos confundirmos. Este é o ângulo de EC. Qual é o cos de DS? Mais uma vez, o cos é adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cos de DS, o cateto adjacente a este ângulo, é este aqui. Poderão perguntar se não é este. Mas lembrem-se que este lado, o lado DE, ou ED, é a hipotenusa. Por isso, não pode ser o cateto adjacente. Então, o cateto adjacente, podemos dizer que é o lado S, é o comprimento do segmento de reta em si. E a hipotenusa, já tínhamos dito, que é este lado aqui. Então, é o comprimento do segmento de reta DE. E isto, podemos ver, que é igual ao seno de 41 graus. Acabámos de o definir há pouco. O cos deste ângulo é também o seno deste ângulo. Ou seja, num mesmo triângulo retângulo, o cos de um ângulo corresponde ao seno do seu complementar. Então, isto é igual ao seno de 41 graus, que é esta hipótese aqui. Então, agora temos de ver aqui que é igual ao seno do ângulo CDA. Vamos lá ver, onde é que está o ângulo CDA? CDA. É este ângulo todo aqui. Vou assinalar a lilás, não vou pintar por dentro, para não perdermos esta informação, mas é este ângulo aqui. CDA. Então, agora vamos trabalhar com este triângulo retângulo maior. E vou pintá-lo, deixem-me pintá-lo de cor de rosa. Aqui as cores sobrepõem-se, e deixa de ser cor de rosa, mas percebem a ideia? Agora estamos a debruçar-nos sobre este triângulo retângulo maior. E o que nos interessa é o seno deste ângulo. Lembrem-se, o seno é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno é o oposto sobre a hipotenusa. Então, o lado oposto será o lado AC. Será o lado AC, ou CA. Então, isto será igual ao comprimento do segmento de reta de CA sobre o comprimento da hipotenusa, que é AD sobre AD. Então, isto será AC sobre AD. Mas esta razão não aparece aqui como alternativa. Não está aqui, não está aqui. Bom, ele tem um ângulo complementar de 30 graus, que é este aqui. Será que existe outra forma de definir o cosseno de 30 graus agora de acordo com este triângulo retângulo maior? Vamos ver. Vou escrever a cor de rosa, porque pintei o triângulo de cor de rosa. Então, o cosseno de 30 graus é o cateto adjacente, que é AC, sobre a hipotenusa, que é AD. Então, de facto, corresponde. O seno do ângulo CDA é também o cosseno de 30 graus. Mudando a perspectiva de ângulo, passando a ver agora o ângulo de 30 graus, o cosseno de 30 é, efetivamente, o seno deste ângulo aqui. Então, o seno de CDA é igual ao cosseno de 30 graus. E só nos falta um. Estamos na reta final. Que entusiasmo! AE sobre EB. Deixem-me usar o verde. O comprimento do segmento de reta AE é este comprimento aqui. Esta cor assinala o comprimento do segmento de reta AE sobre o comprimento do segmento de reta EB, sobre o comprimento do segmento de reta EB, que é este lado. Agora, estamos focados neste triângulo aqui, que já tínhamos assinalado a laranja. Assinalamos a laranja quando definimos a razão trigonométrica do seno de 41 graus. Reparem aqui. AE sobre EB é exatamente o que temos aqui. Mas vamos confirmar. Em relação a este ângulo, que é o ângulo de 41 graus, está assinalado a azul como este na figura, qual é que é a razão trigonométrica que envolve o cateto oposto e a hipotenusa? É o seno. É, de facto, o seno de 41 graus. É o oposto sobre a hipotenusa. AE sobre EB. AE sobre EB. Então, esta é também a primeira opção. Parece que nenhuma das expressões corresponde ao valor da tangente de 41 graus. E acabamos.